Bom, como vocês sabem, todo mundo tá acostumado a usar no máximo essa faca aqui, né, mano? Que é uma faca tradicional da cozinha brasileira, hein? Uma faca grande, tá? Não é uma faquinha, aquela faquinha de serra. Só que hoje, mano, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, só que não com uma faca desse tamanho aqui, rapaziada. Mas sim essa daqui que a gente construiu aqui, rapaz, o tamanho da faca. Vamos mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, vira aqui, ó. Olha só o tamanho dessa em comparação a outra, Dom. Que é isso aqui. Tá pra esse lado? Aí, ó. Olha aí, ó. Olha isso, olha a diferença. Eu nem medi quanto que tem essa faca. Vamos medir ela rapidão? Cadê? Cadê a cena? Segura aí, Dom, que segura aí. Ó, do final dela até a ponta, ela tem, mano, 1 metro e 46 centímetros. Ih, tá, eu vou ter essa aqui, ó. Será que é a maior faca do Brasil essa daí, Dom? Eu acho que é, hein? 32, Alzira. 32, ó, mano, eu acho que essa aqui é a nossa maior faca do Brasil. A faca do mundo, Alzira. É bem capaz que seja a maior faca do mundo, hein, rapaziada. Agora a gente vai fazer um teste, a gente trouxe alguns objetos ali, só que a maioria dos objetos são objetos grandes pra gente usar a nossa faca aqui pra fazer um fruit ninja hoje, vai ser divertido. Então, pera aí, deixa eu pegar essa daqui e pegar o primeiro objeto. Bom, Dom, que temos aqui uma manteiga, né? A manteiguinha, né? Vai conhecer, o pessoal pega a manteiguinha com faca e tal, mas nós vamos fazer um teste diferente. Como é que vai ser? Ela já tá meio quase que... Eu quero ver, ela tá bem mole, que tá fora da geladeira já há bastante tempo, eu quero ver se você consegue cortar essa manteiga com essa faca pequena aí. Na hora do seu já eu vou, filho. Você acha que vai cortar? Eu acho que não. Eu tenho a manteiga pra essa faca aqui, eu não vou usar nessa. É só uma vez aí, vai, faça o seu trabalho, vai. Posso? Pode ir. Posso? Posso, posso, Numa? Vai, 3, 2, 1, fui. Eita, peste. Ó, bom, eu acho que na verdade quase você cortou tudo, quase, ó. Vamos falar a verdade, quase cortou, mas na verdade ela mais estourou. Ela tava mole, mano. Voou manteiga pra todo lado. Voou manteiga tudo, cara. Vamos rir também? Olha, ó, voou manteiga pra todo lado, mas até que foi um belo corte. Foi bom, ok. Mas não chegou a fatiar no meio, né? Foi quase. Não deu pra fazer frutinha com esse aqui. Faltou pouquinho, mas eu trouxe a manteiga grande agora pra gente fazer com a faca maior. Essa daqui é a manteiga de 1kg. É a mesma marca, pra não falar que pegou marcas diferentes, essa daqui tem 1kg. E a gente vai usar a nossa faca gigante aqui. Vai dar uma cacetada nela? Eu vou dar uma cacetada nela. Será que vai dar bom? Deixa eu deixar ela aqui meio que de lado assim, ó. Pode ir? Vai. Todo mundo preparado? Vai. Vai que eu saí. 1, 2, 3 e... Eita, peste. Olha isso. Olha como que ficou a faca, mano. Foi quase a mesma coisa o corte. É, eu acho que é padrão, Roseira. É padrão, não é? Não foi feito pra cortar o pacote de manteiga. Eu limpei essa bagunça aqui pra gente vir pro segundo objeto. Bom, o segundo objeto é esse coco aí, Donk. Será que você consegue cortar? Eu acho que essa faca aqui, Roseira, já é pra abrir coco. Ela já é boa pra isso, eu tenho certeza. Se você não conseguir, eu te dou uma mãozinha aqui. Então tá. Vamos lá. Onde você quer que eu bata aqui? Aqui assim, ó? Pode ser, pode ser. Tem que abrir ele na ponta aí, vai. O manteiga nem tá deslizando muito, não. Nada, a mesa tá cheia de gordura. Vai. 3, 2, 1, fui. Oh, mandou bem, mas acho que não chegou a atravessar um pouco. Você acha que chegou? Eu acho que vai ser um pouquinho de água aí, segura. Vamos ver, vamos ver. Nada? Nada, nada. Bom, acho que tá precisando de uma mãozinha, hein? Vai lá, Roseira, dá uma mãozinha aí. Quer bater você? Deixa eu ir uma mãozinha aí, Roseira. Vai, bata aí, bata aí. Mas tá bom pra trabalhar, sabe onde, Roseira? Deixa eu passar aonde? Na praia. Na praia? Tá preparado aí, Donk? Pode? Mano, é isso. Trabalhar na praia depende de você. Vou dar uma acertada no meio aqui, Roseira. Então vai, cuidado pra não bater a mão na mesa, hein? Não, fica tranquilo que tá longe, tá tudo sob controle. Vai. 3, 2, 1, fui. Eita peste. Foi lá na padra da boa. Vamos ver. Ó, mas pelo menos tirou o filete aqui, ó. Vamos zerar, ó aqui. Olha só. Tirou o filete, tirou o filete. Agora só falta o... Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei. O canudo? Eita peste. Eita, peste. Eita, peste. O coco destruiu o cenário. Pera aí. Deixa eu dar uma cacetada. Dá outra. Acho que você não acertou em cheio. Vai. Vai ser bem no meio aqui, ó. Vai. Pode ir. Pode ir. Vai. 3, 2, 1, fui. Eita, peste. Vira ele, vira ele. Vai, deixa eu segurar o coco aqui, pra não cortar a mão. Fui. Vem ver se esse água tá boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que essa água aí tá boa. Eita, ele cortou, mas não abriu o coco. Vai, força. Na hora que a bicha já cai de cara, Roseira. De cara, vai. Eita peste, coco duro da bixiga. Vai, Tadela. Eu vou explodir, porra. Ai. Sobrou um pouquinho de água aqui, Roseira. Tá bom? Mas não tá ruim, não. Tá ruim, não. Deixa eu ver como é que dá esse aqui. Mas não tem um restinho. Vê aí, ó. Não tá tão ruim assim. Dá pra tomar, tá bom? Esse coca aqui não se come, não, porra. Não, esse coca aqui não dá pra comer, não. Agora, a água tá boa. Terceiro item aqui. As coisas só vão aumentando e melhorando. Aqui estamos com a melancia, Dona. Você sabe o trabalho que é pra cortar a melancia, né? Nossa, muito trabalho com a faca dessa aqui, rapaz. Ela tem que ficar com... Só vou dar uma demonstração, vou tirar só uma lasquinha daqui, ó. 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 Ó o trabalho que é. Tem que ficar rodando. Eu nem vou nem continuar. O trabalho é absurdo pra fazer isso. E a gente não vai desperdiçar, tá, gente? A gente vai começar a melancia. Vai comer que é uma beleza, Roseira. Vai ter certeza que a gente vai comer, que nós tá doido pra cortar ela no meio aqui, só pra poder comer essa melancia. Deixa eu dar a lapada. Deixa eu dar essa lapada aí. Vai lá, Roseira. Eita, meu amigo. Essa daqui a parada vai ser doida, hein? Eu quero ver se eu consigo fatiar ela no meio. Tá aí. Uma lapada só. Tá aí, eu vou logo preparar ela aqui. Pra economizar trabalho, hein? Vai lá, Roseira. Vai. Pode ir? Vai, vai. Ó. No meio. No meio, hein? Dois, três. Mano! Olha isso, apagada! Mano, como assim, velho? Olha isso, mano. Certinho. Mais uma, agora aqui, Roseira. Mais uma, assim, ó. Eu queria comer, mas era de errar. Acho que você tem que tentar cortar igual eu corto em casa, tá ligado? Tá, mas você também. Tenta aí, eu já cortei um pedaço. Ó, o meu trabalho foi muito bem feito, hein? O meu tá mais difícil. Pelo amor de Deus, vai. Vai, três, dois, um, foi. Não precisa ser forte, não. Não precisa, você viu? É só soltar, ó. Certinho. Mano, fez o trabalho perfeito. Não, vai mais uma aqui, hein, Roseira. Você quer cortar mais uma? Vai mais uma, vai mais uma. Você acha que vai dar certo? Vai, vai. Então vai. Pode ir, pode ir. Calma. Vai. Eita, que é mais também. Aí, ó. Só força. Ó, aí. Isso aqui foi o da Magali, pô. Isso aqui é da Magali, certeza. Ó, aí. Perfeito, ó, aí. Tá bom? Deixa eu provar isso aí, Roseira. Ó, porque tá bom demais. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom demais. Hum. Ah, vamos chamar aqui o nosso menino que come tudo. Ô, Juninho. Vem. Vê se ela tá boa. Nossa, hein. Ah, não baba não, meu amigo. Credo. Tem um outro cara que come bem também, Roseira. Cadê? Vem, come aqui pra nós ver se você gosta de melancia. Melancia? Melancia tá boa demais, aquela ali, ó. Deixa eu ver. Aí, pega aí pra você ver. Vê que ela tá docinha. Ai, que tal. Caralho, voou melancia tudo em mim. O cara parecia um serrote. Vou até levar isso aqui pra casa, mas senão não vai sobrar nada não. Esses caras são muito suamiados, tá maluco. Caralho, parecia um serrote comendo melancia, porra. Bom, temos aqui agora, Dom, que é uma abóbora. Você já viu uma abóbora desse tamanho? Nunca. Essa é grande. Sabe qual é o nome dela? Como? Abóbora pescoço. Eu juro que o nome dessa abóbora é abóbora pescoço. Pelo menos foi o que o cara falou lá no mercado. Acho que é porque parece um pescoço de uma girafa, porra. Pescoço de uma girafa, peste. Enfim, dizes que o nome é abóbora pescoço. Eu vou dar uma lapada com essa faca de mim que eu consigo atravessar. Vai cortar a cabeça dele. Vamos ver, vai. Pode ir? Vai. Eita. Ó, não deu pra atravessar. Não deu pra atravessar. Vou deixar até essa faca aí de exemplo. Agora esse lado aqui, Dom. Vai. Eita, é eu. Na sua responsabilidade isso aí. Eu fiquei sabendo, Rouseiro, que essa abóbora aí nunca mais vai ter abobrinho. Nunca vai ter abobrinho mais? Nunca vai ter abobrinho. Vai descer pra bem aí? Vou descer pra bem. Eita, aí não vai poder ter mais filho, né? Pode? Então vai, a hora que você quiser. Só vou soltar, hein. Vai. 3, 2, 1, foi. Opa, quase foi. Mas você só soltou, você não fez força. Aqui eu fiz muita força. Então eu vou fazer muita força, então. Vai. Toma. Eita, lá. Comigo é assim, não sei o que. E não foi onde você cortou, tá? Da outra vez. Só pra ele ver. Será que alguém consegue testar isso? Que fedido. Tá estragado, será, mano? Olha o cheiro dessa p***. Nossa, vai. Quem é que gosta de comer abóbora? Você nem rindo. Nossa, que cheiro de poça. Tá horrível. Bom, deixa eu fazer um trabalho aqui bonito com essa faca aí. Presta aí. Nossa, cozinheiro. Esse cozinheiro. Tá fedendo demais isso aí, Rozeiro. Esse cozinheiro. Vamos ver se eu consigo fazer aquele esqueminha de fatia no monte. Vai, Rozeiro. Mano, tá muito... Acho que tá podre. Fininha, fininha, Rozeiro. Fininha, fininha. E aí, aí, aí. Vai, 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 Rozeiro. Vai, vai, vai. Fininha, vai. Vai, pode ir. Não, tem que ser com força. Tem que ser com força, então. Vai, vai. Bom, a última que a gente tem aqui, Dom, que é uma mortadela, mano. Essa é coisa. Uma mortadela, coisa boa. Mortadela, sabe que os caras, né? Corta bem fininha. É com a máquina. Nós não temos a máquina. Vou abrir ela aqui, ó, pra vocês verem, rapaziada. E lembrando, tá? Isso aqui não tá estragado. A gente vai levar pra casa, tá? A gente só tá muito fácil. Vai comer que é uma beleza, filho. É doido. Aqui no galpão, nós tá comendo aqui todo dia, rapaziada. Mortadela. Eu vou repartir meia e meia. Meia e meia. Porque aí eu já pego metade aqui, já deixo guardado ali. Nós trabalhamos com a outra metade. Exatamente. Vem no meio, hein, Rozeiro. Vai. Vai, vem aqui, ó. Pode fazer um pouquinho de força, hein? Vai. Três, dois, um, fui. Opa. Aí, termina. Isso. Cortou. Era pra cortar, ó. O corte ficou, o feeling ficou ótimo. Deixa eu tirar isso daqui daqui agora. Ó, vou tentar cortar aqui, hein? Vai, ó. Isso. Ó lá, ó. Oi, ó. Foi com uma beleza. Uma fatia. 500 gramas. Deixa eu tirar mais 300 aqui, ó. Isso. Opa, quase. É que a faca tá um pouquinho torta, mas tá fatiando. Não, isso é nada que um cálculo, Rozeiro. Oi, tô fazendo bem fininha. Você quer fininha? É, hein. Ó. Vê se essa aqui não tá fininha. Deixa eu ver. Nossa. Vixi, tô falando isso. É só jogar no pão, cara. É só jogar no pão. Deixa eu tirar mais uma pra não guardar. Aqui. Boa. É isso. Ó. A gente vai pegar aqui todas as mortadelas que a gente colocou. Tem quantos quilos aí? Vou botar na balança aqui, ó. 392 gramas. Ô, louco, Rozeiro. 392 gramas. Não sei se você falou, tá falado. Na régua. Se você gostou da nossa faca gigante, já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Guardar nossa mortadela, porque eu vou comer a semana inteira a mortadela, meu amigo. Tchau. Fui.